Ficar insistindo muito, eu vou tacar seu telefone no banheiro, na privada. Ah, vou tacar na privada. Ah, oi, privada. Que o meu filho é derrido? Fala, galera. Tudo beleza? Hoje eu tô muito irritado com a Rê, gente. Muito irritado mesmo. Ela tem perturbado muito e eu não aguento mais. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou tacar o telefone dela dentro da privada. É trollagem, galera. Eu vou fazer uma trollagem com a Rê, fingindo que tá aqui o telefone dela na privada. E daqui a pouco eu vou explicar melhor pra vocês. Enquanto isso, deixem muito like. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. E acompanhe o vídeo. Gente, a Rê ainda tá dormindo. Tá lá no quarto. Eu vim correndo. Acordei bem cedo. Coloquei aqui a câmera no tripé pra explicar pra vocês como é que vai funcionar essa trollagem. Hoje, eu e a Rê combinamos de gravar mais um vídeo daqueles de teste que vocês adoram. É um teste se você é uma pessoa falsa. Eu vou aproveitar durante esse teste, essa gravação, que eu vou tacar o telefone dela pra fazer essa trollagem. Gente, quando a gente grava esses vídeos de teste, a gente sempre usa o telefone da Rê pra fazer o teste. Então, eu vou aproveitar que eu vou tacar o telefone dela na mão. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a arrumar um monte de briga com ela à toa. Confusão. Vou começar a fingir que eu tô ficando irritado. Eu vou começar a contestar tudo. Na hora de responder, vou ficar enrolando. Vou ficar com cara de quem não quer fazer. E aí, quando eu estiver bem irritado, quando ela estiver achando que eu tô muito irritado, muito irritado mesmo, eu vou correr pro banheiro e vou tacar o telefone dela na privada. Galera, mas é óbvio que eu não vou tacar o telefone da Rê de verdade na privada, né? E o que eu fiz? Eu peguei um telefone velho, nosso, destruído, que não tem conserto, impossível, tava tudo trincado. Aí eu peguei, ó, pintei ele de preto pra ficar igual o da Rê, que o da Rê é um Samsung preto, esse daqui também é um Samsung. E aí, ele vai estar no meu bolso. Quando eu estiver indo pro banheiro, irritadão, não sei o que, naquele negócio que eu falei pra vocês, eu vou tentar pegar a capinha do telefone da Rê e colocar nesse daqui. E esse aqui, velho, com a capinha da Rê, que eu vou jogar na privada. Gente, quando a gente faz esses vídeos de teste, normalmente a gente começa filmando no tripé. Depois, uma pessoa filma e a outra faz o teste. Então, quando a gente começar a brigar, eu não sei qual vai ser a reação da Rê. Se ela vai parar de filmar, o que ela vai fazer. Então, por precaução, eu coloquei uma câmera escondida na sala e uma câmera escondida no banheiro pra poder pegar essa trollagem toda. Bom, galera, deixa eu correr aqui antes que a Rê acorde. E eu vou agir como se nada estivesse acontecendo. Como se a gente estivesse realmente gravando esse vídeo de teste. Fala! Galera! Tudo beleza? Gente, vocês adoram os nossos vídeos de teste, não é? É isso aí, gente. A gente já fez todo tipo de teste. E hoje nós viemos fazer um vídeo hoje de teste muito... Como é que eu posso falar? Polêmico. É, isso mesmo, gente. Né? Polêmico. Porque hoje a gente veio descobrir se vocês e se nós somos pessoas falsas. É isso aí, falciane. Falciane nada, porque eu não me acho uma pessoa falsa. Você se acha uma pessoa falsa? Tenho certeza que não. E aí também eu acho que ninguém se acha uma pessoa falsa. É quem vai dizer o teste. Exatamente. Por isso que esse teste é tão polêmico. Porque o teste vai revelar se você se acha uma pessoa verdadeira, mas você é uma pessoa falsa. É isso aí, gente. Então a gente já vai querer saber todas as respostas de vocês. E vocês vão ter que ser verdadeiros em dizer se deu falso ou não. Né? Isso aí. Então vai deixando, ó... Muito like! Quem ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. Se inscreva também no canal Família Jecubovic e Mundo do Pimpe Picles. E nos Instagrams Mundo da Rei e do Rui e Mundo do Pimpe Picles. Então, acompanha o vídeo! Dico, eu vou pegar aqui. Deixa eu abrir aqui para eu pegar o teste. Tu pega lá para filmar? Eu começo? Não, por que você começa de novo? Tu quer começar de novo toda vez. Lá não... Dá para eu começar uma vez pelo menos? Não, Dico. Eu não sabia que você queria começar para mim. Então tu faz. Ah, eu quero. Eu gosto de começar também. Tá, tudo bem. Não tem problema. Deixa eu pegar aqui. Não tem problema nenhum, cara. Pô, sempre isso, cara. Dico, que sempre isso, cara. A gente varia. Até canal só teu. Calma, Dico. Para que isso? Tudo que você quer começar, não tem problema. Pode começar. Não é só isso. Mas isso é uma das coisas. Você faz como se o canal fosse você. Se fosse uma oral, a estrela, tudo. E eu estou só lhe complementando. Deixa eu abrir aqui para você. Dico, não estou entendendo. Você está nervoso? Não, não estou nervoso, não. Estou só meio esquentado com algumas coisas aí. Mas aí você joga em cima de mim, é isso? Não. Não estou jogando nada em cima de você. Você falou uma coisa aí que agora eu fiquei preocupada. O que? Ah, que tudo sempre sou eu. Ué, mas não é? Não, Dico. Se você estiver feito com alguma coisa no canal, você me falta. Ah, meu Deus. Agora, no meio do vídeo, tu quer discutir isso mesmo? Dico, mas não fui eu que comecei. Foi você. Mas eu só comentei, cara. Depois a gente conversa sobre isso. Agora vamos gravar. Já inventou esse teste horrível aqui. Pô, aquilo que eu não gostei mesmo. Por que horrível? Tu tinha falado que eu achava legal a ideia. Falei agora que gravando. Você me perguntou se eu queria fazer esse teste antes? A gente não combinou. Vamos gravar um teste. Você é uma pessoa que fala se você achou... Combinou? Combinou daquele jeito, né? Ah, amanhã a gente vai gravar isso. Bom, acabou. Não, Dico. Eu perguntei. O que você acha da gente fazer o teste pra ver se é uma pessoa falsa? E você falou que achava de boa. Você pergunta, mas não adianta responder. Porque você já... Você não pergunta. Você já... Você comunica. Diferente. Uma coisa é perguntar, a outra é comunicar. Você não pergunta nada pra mim. Você só pergunta. Dico, você não quer gravar esse teste? Claro, cara. Quero gravar logo. Só vamos gravar. Eu só fiz um comentário. Você não gostou. O negócio é que é discutir. Não sou eu que estou querendo discutir. Eu estou tentando entender. Por que você está sendo tão grosso comigo? Não estou sendo grosso. Depois a gente fala sobre isso. Vamos gravar o vídeo que a gente tem que gravar? Dico, né? Desse jeito. Você sabe que eu... Que tipo, poxa, a gente faz uma coisa pra ser divertida. Da alegre pra cima. Pra você gravar assim, com essa cara fechada? Eu não quero gravar assim. Ah, caramba. Pô, mas é chato, hein? Meu Deus do céu. Dá pra gente gravar logo? Terminar com esse vídeo? Mas com essa atitude, não, né? Eu quero que você esteja tranquilo. Eu não estou tranquilo. Mas eu vou gravar. Vou gravar numa boa. Pode deixar. Vamos começar aqui. Dico, você sabe que eu não gosto de gravar assim. Eu quero que você me fale o que está te fazendo mal. Tá deixando só mais irritado. Será que a gente pode gravar? Não é possível. Caramba. Dico, o que eu estou falando? Tudo isso só porque eu quis começar. Aí você está assim. Dico, eu não fiz... Te fazendo de vítima. Parece que, ah, coitadinha. Meu Deus do céu. Aí fica aí querendo que eu agora explique o porquê de tudo. Quer que eu explique como começou o mundo, o planeta também? Vamos gravar, cara. É só você pegar e não ler aí. Eu não estou te entendendo. Você sabe que eu não gosto quando está estressado. Isso acaba passando por um vídeo. A gente tem que estar feliz, cara. Caramba, cara. Será que você pode gravar e a gente começar? Tudo isso é só porque eu vou começar, é? Dico, lógico que não. Você falou um monte de coisa e agora que me deixou preocupada. Não falei nada, cara. Só quero gravar para terminar isso de uma vez. Só isso. Dico, por favor. Eu não estou te entendendo. Me explica o que está de... Meu Deus do céu, cara. Por que ele está te deixando nervoso? Não é porque você não ia começar. Porque eu deixei você começar. Deixou antes? Começou? Não, mas aí você começou a falar de outras coisas antes. E aí você começa a falar, falar, até daqui a pouco eu levantar, falar que eu estou calmo e começar a gravar você. Eu não entendi nada. Você quer? Dico, eu não estou entendendo nada, cara. Você quer começar? Eu deixo de começar isso. Você quer? Dico, essa briga está sem fundamento nenhum. Eu já falei que você pode começar. Será que a gente pode gravar, Renata? A gente pode gravar? A gente pode fazer o vídeo? Não é possível. Um vídeo divertido, assim, você discutindo comigo sem motivo nenhum. Um vídeo divertido para você. Eu não acho divertido esse vídeo. Fazer um teste para ver se você é uma pessoa falsa? Ué, você acha isso maneiro? Você vai passando como falso para os outros? Dico, eu não estou... O teste não depende da gente. Se der falso aqui, você quer se chamar de falsa nos lugares? Dico, não. A falsidade para mim é uma coisa imperdoável. Dico, esses testes a gente até pergunta para as pessoas se deu certo. Não acho nem legal. Eu não gostei, sei lá, detestei esse teste horrível. Porcaria de saber, eu não estou a fim de gravar esse negócio, não. Dico, eu não estou entendendo o que houve. Não, não, não vou gravar isso, não. Não vou gravar, já falei. Não fiquei insistindo. Dico, por favor, eu não estou te pedindo para gravar. Porque eu não entendo. Volta aqui, não. Não. Eu já falei que eu não vou gravar. Dico. Ah, não. Dico. Olha só, eu vou rir demais, hein. Oi. Ficar insistindo muito, eu vou tacar seu telefone no banheiro, na privada. Ah, vou tacar a privada. Oi, privada. Dico, eu estou atendido. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que eu fiquei insistindo, cheio do saco? Dico, eu não estou entendendo. Você está com uma telefone na privada, cara. Por que você está fazendo isso? Sabe por que eu taquei? Sabe por que? Que é tolagem? Sabe por que eu vou tacar aqui? Que é o telefone aqui, cara? Que é a tolagem? Espera aí. Caramba, como é que eu vou pegar isso? Espera aí. O meu telefone? Como é que eu estou com o telefone na privada? Tira seu nome daqui. Não é seu telefone. É o telefone velho aí que eu pintei de preto e troquei a capinha quando vem aqui para o banheiro. Mentira, cadê meu telefone, então? Meu telefone está aqui, olha. Você está rindo? O meu telefone aqui, olha. O meu telefone é aquele ali. Ah, é um muito velho meu que eu tinha. Não é que tu telefone, toma. A trolagemzinha, tranquila. Não é de cobertura. Cara, eu não estava entendendo nada para ser surtado, cara. O cara está estressado daquele jeito à toa, cara. Fala sério. O cara está estressado daquele jeito.